Antônio Espalha tudo Espalha tudo, tá limpa Não, não, tá, tu te soube Tem que esquecer dela, sabe? Ai, não é? Eu tocreat 11 Não põe a pôria o que eu quero fazer é virtual? eu não quero fazer isso eu não quero fazer isso eu não quero fazer isso Sofie, vai Sofie, vai